Nunca tira folga? Eu tirei dois dias de folga para ajudar vocês na casa do lago, lembra? Eu quase morri. Cadê o Jeremy? Lá nos fundos, eu acho. Está tudo bem? Está. Considerando a situação? Damon? Está tudo bem? O que está acontecendo? O que aconteceu com você? Foi o Cole. Deve ter me hipnotizado. Se eu achar o Jeremy, vou matá-lo. Ah! Ah! Ah!